E vamos assim agora, Gia Rocha! 3, 2, 1 A última banda chega a santo, não vai gostar Deixa meu amigo de praia, essa que eu vou pegar Tudo que me prepara puxando seu braço, me torne, me torne a maço Mas eu acho ela top, mas eu acho ela boa demais Tá tocando mais gostosa, porque nada vem de atrás Mas eu acho ela top, mas eu acho ela boa demais Tá tocando mais gostosa, que nada vem de você Se eu tentar você, vai me dar um tempo pra mim Que eu sou só minha, mas eu vou te dizer Que a minha vida é a minha cena Vai, 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 se eu pegar eu sei que vai acontecer Eu sei o que é a sua vida, mas eu vou te dizer Que a minha vida é a sua vez Chega a dica sim, você vai dar A última banda chega a santo, não vai gostar Deixa meu amigo de praia, essa que eu vou pegar Tudo que me prepara puxando seu braço, me torne, me torne a maço Meu Deus do céu! Mas eu acho ela top, mas eu acho ela boa demais Tá tocando mais gostosa, com a mirada na frente e atrás Mas eu acho ela top, mas eu acho ela boa demais Tá tocando mais gostosa Você vai, vai, se eu pegar você, vai me dar um tempo pra mim Que vai ser só minha, mas eu vou te dizer Que eu quero saber de onde chega de gracinha Só você! Então, eu vou te dizer Que eu quero saber de onde chega de gracinha Só você! Ah, se eu pegar você, vai me convencer Chega de gracinha Mas eu vou te dizer Que eu quero saber de onde chega de gracinha E agora nós vamos assim, ó Mais ou menos